E por isso que hoje não temos mais espaço mundial, né, e quando vier a migração nós precisamos criar uma nova faixa de FM porque não cabe mais tanta rádio em Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, cidades grandes, não tem mais espaço, né, e uma entrando em cima da outra no efeito bigode. Agora, se me permite, Celso, eu queria pegar esse gancho do Paulo Giovanni, que eu acho que uma das coisas que nós temos que mais saudar é justamente essa transformação do conteúdo, talvez seja essa grande transformação do rádio, fora a tecnológica, né, a transformação do conteúdo. O rádio, as redações, os grupos de comunicação conseguiram hoje uma autonomia para a liberdade de expressão. O Brasil já entendeu isso. Naquela época o Giovanni referiu da ditadura, dos regimes, era um rádio oficial, era um rádio do noticiário oficial que o governo queria. Ainda persiste esse desejo, né, do meio político, da instituição política, do governo, de realmente controlar o rádio. E está aí um grande exemplo, que é a voz do Brasil, né, que é uma coisa datada, antiga, que não combina com o rádio moderno, né, não combina com as grandes cidades, que tem a sua hora do rush justamente por volta das sete horas da noite, precisaria fazer uma prestação de serviço mais eficiente. Está aí cavalgando, espero que rapidamente, a flexibilização da voz do Brasil, que eu acho que já vai ser um grande avanço, né. E já tivemos, em outros momentos, através de liminares na Justiça, a suspensão da voz do Brasil ou a colocação dela em outro horário. E já tivemos ideias também de distribuir ao longo da programação pequenos minutos para o governo, em troca dessa hora da voz do Brasil. Agora, eu comemoro, eu comemoro essa mudança de pensamento, da liberdade de expressão no rádio, que hoje o governo já respeita os jornalistas do rádio, né, como se fosse uma emissora competitiva comercial, que é, mas não esquecendo que é uma concessão, né, mas podendo criticar o governo, podendo criticar o empresariado, criticar, enfim, qualquer força política que esteja hoje na nossa sociedade, sem represália, sem pedir cabeça. Ainda existe pontualmente, certamente, no Brasil alguma coisa, mas diminuímos muito. E isso, acho que nós temos que comemorar. Discordando um pouquinho do Renato, de que a voz do Brasil não é a voz do governo, mas é a voz dos cidadãos, vamos voltar, Tércio, se tu pode me fazer um comentário do papel que o rádio assume, por exemplo, no período em que surge a voz do Brasil, que é o governo Getúlio Vargas, que é um governo também com um perfil autoritário, mas que constrói uma ideia de nação. E o rádio, a rádio nacional teve um grande papel nesse momento. Ou seja, como é que papel exatamente pró-democracia e autoritário a rádio cumpre naquele momento? É, tem, tem, professor Gereder, duas questões que eu queria colocar, até remetendo. O rádio tem um recorte histórico local também. Em cada região ele exerceu um papel determinante na história. Sim, nós temos esse período da ditadura militar, no qual amplas concessões foram dadas para diversos governos, mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul, para não fugir muito, a cadeia da legalidade, que dependeu quase que exclusivamente do rádio. E a história do Rio Grande do Sul é impensável ser a cadeia da legalidade hoje. Então nós temos, claro, esse período Projetúlio, que também tinha uma influência determinante da ação do governo, até porque o conteúdo jornalístico não era a grande marca do rádio na época, a própria marca do Repórter Esso, que é um noticiário histórico até hoje. O Repórter Esso, ele só é destaque porque ele também foi pioneiro, além de ter uma proposição jornalística inovadora. Essa marca de jornalística ainda é uma coisa relativamente recente no rádio e jornalismo. O Giovanni remeteu muito bem, as rádios tiveram uma relação comunitária e uma confusão um pouco editorial, uma confusão entre conteúdo, essa separação clara entre rádio e jornalismo e música nas emissoras, uma coisa do final da década de 80 para cá. Entretenimento como uma maneira geral, porque o rádio sempre teve a radionovela, a missa que foi transmitida pelo rádio. Então sempre houve esse viés do entretenimento, da cultura, vamos dizer assim, e da informação. Acho meio difícil de separar. Acho que não houve um momento em que o rádio parou de fazer entretenimento e tratou de notícia, tratou de informação. Hoje as rádios são divididas. Durante muito tempo as FM ficaram com essa parte do entretenimento e as AM, as rádios para informação, para jornalismo. Hoje está tudo misturado, ainda mais com a migração, com a duplicação de som de AM para FM, está tudo misturado. Mas eu acho que o rádio nunca perdeu esse viés de entretenimento junto com a informação. É, e um detalhe que é importante, o tempo passa tão rápido e a tecnologia, digamos assim, avança de uma forma tão rápida que a gente parece que o rádio é uma coisa, tipo assim, da década de 40. Mas na década de 70, 75, 78, eu me lembro que tinha situações em que a TV começava a transmitir às duas da tarde. E às vezes terminava, meia-noite, a TV não tinha mais transmissão. Então isso é, o que é, há 40 anos atrás, 35 anos atrás. Então a TV passou a assumir um papel e o rádio, depois da redemocratização, passou a ter esse viés mais radiojornalístico e mais independente. É muito recente isso do ponto de vista da história. Verdade. Ok. O Mídia em Debate faz um pequeno intervalo e voltamos em seguida. Estamos de volta com o Mídia em Debate. Hoje analisando o rádio, nos dias atuais, com os jornalistas Paulo Gilvani Borges, Renato Martins e Tércio Sacol. Tem uma pesquisa divulgada em fevereiro pela Abert, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão, que são as empresas de rádio, de que o rádio dentro das mídias é o que está em segundo lugar, como meio, como veículo. Ou seja, tem essa potência que nós estamos identificando e identificamos no primeiro bloco. Por outro lado, nós temos dados da Meio Mensagem, por exemplo, que é uma revista especializada em comunicação, que mostra há décadas já uma queda vertiginosa na arrecadação e, portanto, no financiamento de todo o dinheiro que vai para as mídias, 3%. Isso vem caindo, menos de 3%, era a última que eu já visto. Perdendo para as redes sociais já. Perdendo para as redes sociais, vai para o rádio. Isto não cria um problema de qualidade para este rádio? Ou seja, que tem esta importância que nós identificamos e que tem ouvintes. Ao mesmo tempo, isso não coloca em xeque o modelo de negócio do rádio? Vamos começar agora pela nossa esquerda. Eu já vi pesquisa, Shreda, que exatamente o rádio perde para a internet e redes sociais, como já a preferência. Mas não de audiência, e sim de preferência de investimento publicitário. Então, o rádio realmente está em maus lençóis. Ele está ainda com a preferência do público, mas vai caindo o seu bolo publicitário cada vez mais. E aí vem as transformações dos últimos anos, que a gente discutia, que tentam salvar o rádio, mas eu acho, eu não vejo um horizonte muito positivo para o crescimento desse bolo publicitário. Eu acho que o bolo publicitário vai continuar o mesmo, na pior das hipóteses, os profissionais de comércio, de departamentos comerciais de rádio, vão conseguir manter esse investimento. O rádio, para poder sobreviver em termos de publicidade, comerciais e custear, até porque o rádio ainda é muito barato, muito mais barato que a televisão, mais barato que a tecnologia da internet, que tem que se investir muito em equipamento, ele terá que sobreviver, ainda temos a chance da migração do FM, que vai dar um alento ao rádio, mas terá que, obrigatoriamente, isso já está acontecendo, a se alhar a outros veículos, criando cross-mídia, criando transmídia, a internet está aí, a televisão está sabendo fazer isso muito bem, a televisão já está, ela que aparece em primeiro lugar em todas as pesquisas, tanto de audiência quanto bolo publicitário, a televisão já acordou para isso e já está fazendo isso muito bem. Ela começa um produto na televisão e conta o resto desse produto já na internet, já coloca todos os seus programas na internet, ou seja... Isso não trai o espectador, ou seja, se eu sou telespectador, eu tenho que ser um ouvinte, tenho que ser um... Um internauta, principalmente um internauta. Isso eu não quero ser um internauta, se eu quero... Mas Celso, olha só, tem um novo público a ser conquistado, e esse público, ele tem que ser captado através disso, através da tecnologia que está aí. E aí, os nossos filhos, os nossos netos, cada vez mais estarão utilizando equipamentos tecnológicos ao mesmo tempo. Mas, em vez de só... A turizada vê televisão com a iPad... Mas nós lemos jornal, quando eu leio jornal, eu espero que no jornal eu consiga me informar pela manhã do jornal. Quando eu escuto o rádio, eu espero que ao escutar o rádio, eu me informe no rádio. Quando eu vejo televisão, sim. Ou seja, esta novidade, que me parece uma alternativa, pelo menos perigosa, é de que para eu ouvir o rádio, eu tenho que entrar na internet, para saber o que se passa efetivamente, eu tenho que ir para a internet. Se eu ler um jornal, eu tenho que ir para a internet para saber o que é efetivamente. E quando eu vejo TV, também eu tenho que ir para a internet. Não, é alternativo. É um processo de acréscimo de conteúdo. É acréscimo, é alternativo. Por exemplo, eventualmente, e eu acho que passa muito essa transformação pelo conteúdo do rádio e jornalismo. Nós temos poucas emissoras, a gente falou isso no primeiro bloco, poucas emissoras jornalísticas hoje no Brasil é de fôlego, de porte, para sustentar esse processo. E me parece muito que o caminho desse processo está nessa concentração do bolo publicitário. Porque hoje um grande player do mercado publicitário, ele não vê muito motivo, e não é no rádio, é mídia tradicional, é mídia analógica, é jornal. Essa discussão já foi feita aqui no Mídia e Debate também, professor. A revista, a própria TV, tem uma dificuldade de manter o seu faturamento ao longo dos anos. Porque a mensuração do quanto o ouvinte fica, ainda é feita por uma pesquisa oferida por um único órgão no Brasil que mede a audiência do rádio e jornalismo, ou do rádio como um todo. Então, me parece que o que o Renato estava colocando, e eu acrescento, é a questão do conteúdo muito proporcionado, levando em conta o ritmo das pessoas hoje. Porque ninguém mais consome uma mídia de forma individualizada. O rádio tem que continuar sendo o protagonista da informação, mas ele tem que oferecer mais para quem não quer ficar só com aquela informação. Então, sim, o ouvinte tem que ser atendido. Vim aqui para fazer o Mídia e Debate, estou acompanhando o rádio e jornalismo. Se você quiser ouvir mais sobre essa entrevista, acompanhe no nosso site, e aí tem um podcast, e aí tem uma... Ou se quiser assistir em outro horário. Exatamente, porque aí nós voltamos a família do Paulo Giovanni em Lagoa Vermelha, onde todo mundo parava para ouvir o noticiário, enfim, aí tem a rádio novela, a missa também, que tinha esse hábito. Hoje é justamente o contrário, ninguém tem mais tempo para nada, e o rádio tem que oferecer o maior número possível de horários para que as pessoas possam acessá-lo. E aí tem a internet como um hábito. Essa frase que eu mais escuto, é como se o tempo tivesse encurtado, nós continuamos fazendo as coisas. Não, nós inventamos novas coisas. A tecnologia inventou novas coisas. O computador veio trazer soluções para problemas que nós não tínhamos, né? Deixa eu ver, é uma brincadeira que faz. E a divisão do tempo, porque eu acho assim, hoje não tem mais a necessidade. Ah, eu gosto de um determinado programa de esportes lá da Bandeirantes. Eu não preciso ficar esperando chegar a uma hora da tarde para escutar aquele programa. Eu posso escutar ele às três horas da tarde ou até às dez horas da noite, porque vai estar na internet. Então, eu acho que essa é uma mobilidade que as novas tecnologias oferecem. E só para completar, e aí, quando ele ouve esse programa na internet, quem é que ganha, além dele? Só ganha Bandeirantes, porque a marca Bandeirantes está sendo repercutida. Aí ele vai falar no seu meio, na mesa de bar, ah, olha, o programa ontem estava assim, assado, falaram do Grêmio, do Inter. Aí não interessa se ele ouviu na internet ou se ele ouviu na rádio. Ele está replicando a marca da rádio. Deixa eu provocar você no bohinho. Ou seja, a queda de faturamento, a queda do financiamento do rádio não começou agora. Portanto, não é para a internet. Ela vem perdendo há muitos anos para a televisão. No Brasil. Eu quero dizer o seguinte, essa é uma marca brasileira. Portanto, ela é muito mais resultado de políticas públicas ou de ausência de políticas públicas que incidam sobre a redistribuição, por exemplo, de financiamento ou de audiência, essas coisas todas, do que exatamente uma condição inexorável que se abate sobre o rádio. Ou seja, se é verdade isso, não precisamos de políticas públicas para reverter e não precisar anexar a sobrevida do rádio a formas híbridas, que me parece que são saídas, Renato, não estou discordando disso, mas o financiamento, de alguma maneira, nós não temos que debruçar um pouquinho sobre isso para garantir esse financiamento? Eu queria pegar esse detalhe do mercado, porque essa situação do mercado é muito relativa. Porque, por exemplo, o que o meio e mensagem avalia? São os grandes anunciantes nacionais, o governo federal, as grandes redes que anunciam e pegam os veículos, o que é o veículo rádio. Na verdade, acaba sendo as grandes redes. Nós fizemos uma pesquisa junto com a Abert, junto com as nossas emissoras parceiras da agência Cádio Web, nós temos mil rádios comerciais. Nós fizemos uma pesquisa e, espontaneamente, 419 rádios participaram dessa pesquisa. Então, um universo bastante significativo. Por exemplo, o que nós identificamos nessa pesquisa? 81% do faturamento das emissoras advém do mercado local. Ou seja, usando o exemplo lá da minha cidade, Lagoa Vermelha, 80% do faturamento da rádio CACIC provavelmente seja do mercado local. E o mercado local é a cidade. Muitas vezes uma rádio AM pega em 150, 40, 80 cidades, mas o faturamento é no mercado local. Ele não consegue faturar longe do seu mercado. E aí tem alguns dados importantes dessas rádios. 60% das rádios comerciais disseram que raramente recebem verbas nacionais, privadas ou públicas dos governos estaduais. E dos governos federais, Chireder, 73% das rádios afirmam que raramente recebem verbas do governo federal. Então, assim, o governo Lula e agora no governo Dilma, a SECOM tem valorizado muito o discurso de distribuição de mídia para 2 mil emissoras. Mas essa distribuição ainda é muito pequena, porque muitas vezes são em campanhas regionais em que uma rádio ganha lá 500 reais, 1.800 reais, 1.000 reais dependendo do tamanho de uma rádio. Estava conversando com um rádio difusor outro dia de uma cidade importante de Pernambuco, a cidade mais populosa de Pernambuco, e disse o seguinte, nós aqui definimos não aceitar mídia do governo com menos de 500 reais. Ou seja, o governo está oferendo menos de 500 reais para isso. Mas não estou falando, quando eu estou falando de políticas públicas, não estou falando de dinheiro de governo, não estou falando de reorganização do mercado.